Eee! Deixa aqui! Uhuu! Eee! Vamos para a Disney! Estamos indo para a Disney! O Magic Kingdom! Vamos ver a Minnie! E o Mickey! E o McDonald's! E o Bannetta e o Puto! Estamos entrando na Disney! O Magic Kingdom! E o Bannetta e o Bannetta. Tá! Sophie tirando foto! Todo mundo empolgado! Estamos atrasados! Isso aí! Tchau! 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 Vamos embora, vamos embora, vamos pra outra Vamos, Gigi everybody scream The party is far cold, we're not going where you can The party's far cold 예� Entrando no castelo da Cinderela. Ah, eu quero entrar agora. Olha aqui a hora. Olha. Toda a história, ela limpando, a fata madrinha chega, ela vai para o baile e vivem felizes para sempre. E olha quem está lá dentro. Vamos ver. Oi. 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 O que eu tenho aqui? Essa é a Bipidi Bopidi Boutique. Nós fazemos transformações para crianças de 3 a 12 anos de preservação. Ok. Legal. Obrigada. Aqui é o salão. Aqui é o salão das princesas. Olha o carrossel veloz. Olha o carrossel veloz. Olha o carrossel veloz. É, esse foi o castelo. Esse foi o castelo da Cinderela. Bem pequeno. Eu estou a pegar um bar infectious. Tudo bom. Eu também tenho você. Muito obrigado. Vamos, galera. galera, sem nada, não tem problema olha o atorante do Pinóquio olha a fila que a gente pulou caramba, tirou a fila olha olha lá, a torre do Pinóquio olha lá, a torre do Pinóquio olha lá, a princesa meu Deus, é agora olha o urto fecha o olho, fecha o olho caramba, levanta as mãos segura a ferver segura a ferver nem é essa é assim fraca eu fechei a boca no final eu ia levantar a mão não eu fechei a boca no final vocês vão fechar a boca? não, eu vou sair gritando você vai fechar a boca? vai fechar a boca? não fora, cara fora fora tá tudo feliz de repente olha lá, ele forçou o urso é agora meu Deus, meu Deus, meu Deus vamos chorar agora eu quero voltar vamos voltar filma a gente ou filma a queda? filma a gente filma a gente filma a gente não foi a queda não foi a queda não foi a queda que tortura tem que levantar a mão ai minha barriga tem hora de respirar ali tem outra queda ai não, cuidado não foi a queda 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 mas fica tranquila respira é grande, é grande, é grande ai, ai, ai uuuuuh só foi de rosa foi de rosa uuuuh 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 uuuuuuh uuuuh uuuuuh uuuuh uuuuuuuh uuuuh vai, cruzinho uuuuuuuh uuuuh uuuuh voic, de verdade É verdade, ele vai atacar a gente O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?